A CIDADE NO BRASIL Vou alugando uma casa pequenina, bem no alto da colina, de onde se pode avistar. A lua branca se enfeitando atrás da serra, para abençoar a terra com seus raios de luar. Dentro da casa não tem luxo nem riqueza, mas por fora a natureza dá prazer de admirar. No alvorecer Deus convoca no segundo, todas as manhãs do mundo para o arrebo ao matinal. Vem passarinhos que gorjeiam afinados, tem um palco eternizado no arvoredo do quintal. Tem um riacho de nascente cristalina, que brota em uma mina de água pura mineral. E vai descendo, serpenteando a cordilheira, formando uma cachoeira entre pedra de cristal. Esta casinha pelos anjos construída, fica na estrada batida, que existe no sertão. Quem desejar conhecer meu endereço, além de pagar o preço, tem que abrir o coração. Pois o dinheiro é o amor e a amizade, só amigos de verdade poderão me visitar. Lá na porteira vou te esperar sorrindo, mas aqui só é bem-vindo quem tiver amor pra dar. Meu boné enterrado na cabeça, luvas rasgadas por pedaços de tranqueia. Meu macacão já bem velho e bem surrado, estava sempre avermelhado, bem sujeia. Esse uniforme era da minha profissão, eu trabalhava com ele a semana inteira. Eu catei lixo das favelas e lançou, aproveitei muita coisa abandonada. Cortei meus dedos nas garrafas sem gargalo, tremei de frio nas medonhas madrugadas. Entrei na igreja com os sapatos furados, peguei do lixo atirado na calçada. Eu nesta lida tive uma grande surpresa, aconteceu numa noite de verão. Ouvia um choro baixinho em meus ouvintes, quando eu levava uma tranqueira em minhas mãos. Eu carregava junto ao lixo uma criança, recém-nascida e rolada em papelão. Larguei de tudo e corri pra minha casa. Cheguei a tempo, a criança eu salvei. No outro dia registrei como meu filho, com muito amor e com carinho eu criei. Dei comida, dei o teto e dei estudo, com sacrifício um grande homem eduquei. Mais trinta anos depois fui aposentado, meu uniforme de trabalho eu encostei. Agora vejo um doutor de roupas brancas, que um uniforme alaranjado agasalhei. Aí está pra amenizar a dorundana, o grande homem que do lixo retirei. Depois da luta de um dia na cidade, voltei pra casa cansado de trabalhar. Deitei na cama, recordando o meu passado, adormeci de saudade e voltei a sonhar. Sonhei que estava montado no meu cavalo, nas invernadas bem cedo juntando gado. Cheguei a ouvir na madeira da ponte os cascos, bater nos passos da boiada atravessar. Ouvi o berrante até o grito dos boiadeiros, o sinuelo pela estrada caminhar. Ouvi o barulho da batida da porteira, foi tão real, parecia que eu estava lá. No rancho velho da mangueira o retireiro, do leite fresco cheguei a sentir o cheiro. Ouvi bezerros berrando no apartado, e vi seu Chico tratando o gado leiteiro. O carroção carregado de lenha seca, vaca mojando, ruminando no piquete. Porco roncando no chiqueiro galo índio, batendo as asas cantando lá no terreiro. Ouvi o iambu piando triste na palhada, a corujinha olhando tudo do cupim. O canarim, a coleirinha ouvi gorjear, foi tão real, parecia que eu estava lá. Na casa grande é o calor do fogão a lenha, o feijão gordo eu vi ferver no caldeirão. Frango, caipira com polenta e ovo frito, resta de alho pendurada no morão. Senti o cheiro do café no coador, louça e de abóbora pude até sentir o gosto. Queijo curado bem frito na chapa quente, quanta fartura pude ver na minha frente. E a lua cheia clareando meu caminho, fiz serenata com a viola pontear. Senti o beijo da morena, foi tão real, parecia que eu estava lá. Acabou tudo ao tocar o despertador, saí correndo pra não chegar atrasado. Quem sabe a noite ao adormecer de novo, quem sabe a noite ao adormecer de novo. Eu nasci no recanto feliz. Vou cantar para vocês do fundo do coração, aprende tocar viola primeiro que o violão. Toco só moda raiz, coisa que sempre quis, meu negócio é modão. Eu nasci lá na roça e me criei na cidade, sou do sistema bruto, gosto de falar verdade. Eu vou muito mais além, sou uma pessoa do bem, não gosto de falsidade. Gostamos das coisas simples, nós não temos vaidade. A viola saiu da roça e conquistou as cidades. É tocada por mais velhos e também por mocidades. Pra tocar uma viola é só querer e ter vontade. Nós gostamos dessa vida, coisa que a gente adora. De ouvir não tinha um carreiro e o batidão da viola. Nós tocamos sem parar, até os dedos aguentar. Também chora a viola. Essas músicas raízes são origem brasileira. Ela diz coisas bonitas. Ela diz coisas bonitas, ela é uma pioneira. Conquistou o seu espaço, vai aqui um forte abraço. Do amigo João Augusto e da Samanta, a violeira. Chora a viola que o povo gosta. Chora a viola. Chora a viola. Chora a viola. Eu sou aquele que por aqui passou Ao longo dos tempos em sublime jornada Eu sou a voz que ressoa no mundo Eu sou a semente originária Sou a brisa mansa que corta o espaço Sou brilho das estrelas das madrugadas Eu sou a chama do sol dos seus mormaços Eu sou tudo em tudo e não quero ser nada Eu sou a voz que atravessa os tempos Eu sou o corpo que chamam de pão Eu sou o sangue do frasco de vinho Eu sou a paz que mostra a razão Eu sou a vida de toda mensagem Eu sou a luz na escuridão Eu sou a mensagem que sempre penetra Que faz morada em seu coração Eu sou a verdade em todos os sentidos Eu sou o caminho que a tudo conduz Eu sou a estrada longa sem fim Eu sou a encruzilhada na forma de cruz Eu sou o amor dos quadrantes da terra Eu sou o amor puro que a todos seduz Eu sou o filho que veio ao mundo Eu sou o conhecido por nome Jesus Eu sou o cara de pescador Piraquara, pois a vida da cidade com a minha não se compara Eles vivem em Palacete, eu num rancho de Taquara Cobertinho de sapé, nem que chuva, água não vara Enquanto eles pulam cedo pra pegar o pau de arara Eu durmo tranquilamente e acordo quando está quente Com o sol batendo na cara Levanto, já pego a rede, tarrafa e também as varas Boto a espingarda no ombro que é pra matar capivara Solta o bote, rio abaixo, na correnteza dispara Quando chega no remanso, sozinho então ele para Vem na barranca do rio, faço um monte de coivara Ali, acendo a fogueira, vou pescando a noite inteira Eu vim do azul e dara Naquele poço mais fundo, a ceba a gente prepara Arma, rede e entraiada numa perfeição tão rara Só pego peixe graúto, tabarana e piapara Se pegar peixe miúto, dos grandes a gente separa Solto de novo na água, pra depois pescar de vara Sou pescador caprichoso O que acho mais gostoso é a vida do Piracuá Conheci numa cidade há muitos anos passado Um moço que andava rindo, pobre, era retardado A moleca dava dia, não dava paz pro coitado Por mais que dele enjudeasse, nunca ficava zangado Mas nem sempre um demente tem os nervos controlado Vinte anos de chacota, suportou no povoado Por quatro estudantes um dia, João Bobô foi rodeado Ameaçaram lhe bater, só pra ver ele zangado João Bobô pegou uma pedra e atirou num dos malvados O agressor desviou, tirando o corpo de lado A pedra pegou um encheio, no filho do delegado O pobrezinho morreu, dali a minutos passado E aquele bobô foi preso, pra mais logo ser julgado No dia do julgamento, foi surpresa pro jurado Dentro, pelo fora, dentro, um mocinho bem trajado Apresentou pro juiz, carteira de advogado Terminada a acusação, o réu ficou arrasado O juiz deu a palavra ao mocinho advogado Meretíssimo senhor juiz Digníssimo doutor promotor, senhores jurados Meretíssimo senhor juiz Digníssimo doutor promotor, senhores jurados Meretíssimo senhor juiz Digníssimo doutor promotor, senhores jurados Silêncio, o senhor não é advogado O senhor não tem argumento para a defesa do acusado É neste ponto, meretíssimo juiz, que eu queria ter chegado O senhor não tolerou três vezes ser pronunciado Chamando a sua atenção e dos senhores jurados Como querem que um pobre demente Que há vinte anos vem suportando insultos de toda espécie aqui no povoado E nunca ficou zangado Ouçam a voz da consciência e julguem, senhores jurados Foi esta a primeira causa do mocinho advogado Vitória bem merecida foi por ele alcançar Ai, João Bobô, foi libertado Quem não acredita em Deus, certamente é desumano Acredito muito em Deus, o Altíssimo Soberano Que fez o céu e a terra, as estrelas e a lua Fez também os animais que hoje no mundo atuam Enfeitando a natureza Que as belezas se misturam Na unha do diabo está quem não acredita em Deus Mesmo sabendo que nós somos todos filhos seus Emprestados neste mundo pra obter experiência E desfrutar de magia o que nos vem em consequência Saibam que ganha o céu quem carrega uma cruz Temos como grande exemplo o filho de Deus que é Jesus Sacrificou-se na terra suportando triste dor E mesmo assim resistia em prova de um grande amor Morreu por seus semelhantes Filhos de Deus criador Tem gente que tem saúde e reclama mesmo assim Não sabe que Deus começa e determina o fim Pra tudo o que planeja sem impossibilidade Por isso é que não devemos duvidar da majestade Deus Pai Todo-Poderoso Caminho, vida e verdade Esta viola foi companheira de uma linda trajetória De um violeiro competente que entra pra nossa história Mas quis o cruel destino lhe chamar antes da hora Nos deixando de repente para sempre foi embora Por isso, viola amiga, a empreitada é minha e sua Preciso que você me ajude Nossa luta continua Mais uma viola foi silenciada No fim da jornada do seu ponteador O palco da vida se entristeceu Porque emudeceu a voz do cantador Viola encostada no canto da sala Parece que fala como seu parceiro Sinais nos seus dedos, no tampo e no braço Do último abraço do seu companheiro Viola sem vida Viola sem vida, madeira que chora Vai ficar agora sozinha no trono Parceira fiel até no fim do eito Grudada no peito do eterno dono A voz do cantor A voz do cantor ponteando a viola Fizeram escola no Brasil inteiro Cantando nos palcos de cada cidade Ficou a saudade da viola e violeta Se a doce viola tivesse sentido Fariam pedido a nosso senhor Para não deixá-la no mundo calada Porque não é nada sem o seu cantor Pediria a Deus que também a levasse Para sempre a deixar-se no mesmo jazigo Para repousar junto ao seu menestrel E viver lá no céu Ao lado do amigo Mas essa viola que o tempo consome Já foi sobrenome de um grande cantor Se juntos tiveram o mesmo destino Hoje eu desatino é um canto de dor Em seus devaneios fazendo oferenda Poeta desventa uma luz no universo No céu estrelado uma voz me consola É Ronaldo Viola fazendo sucesso No céu estrelado uma voz me consola É Ronaldo Viola fazendo sucesso Ninguém mandou você brincar com fogo Eu virei o jogo num bonito lance Sei que você custou acreditar Que estou no seu lugar E não vai ter revanche Foi pra reserva quem joga sou eu Que num erro seu ganhei a posição Quem sempre foi seu saco de pancada Agora de virada é o campeão Ninguém mandou você marcar bobeira Chutei de primeira e fiz um gol de placa Você no banco amarga o seu revés Quem foi camisa 10 já não se destaca Foi seu reserva e quanta humilhação Naquela ocasião pra mim você fez Porém o tempo tudo reverteu E agora sou eu a bola da vez Ninguém mandou você brincar com fogo Eu virei o jogo num bonito lance Sei que você custou acreditar Sei que você custou acreditar Agora de virada é o campeão Agora de virada é o campeão Ninguém mandou você marcar bobeira Chutei de primeira e fiz um gol de placa Você no banco amarga o seu revés Quem foi camisa 10 já não se destaca Foi seu reserva e quanta humilhação Naquela ocasião pra mim você fez Porém o tempo tudo reverteu E agora sou eu a bola da vez Hoje eu sentei na varanda Da minha velha morada Fiquei ali escutando o cantar da passarada A senhora admirando o jeito da revoada Na torceira de bambu onde eles faz dosada O barulho parecia uma orquestra em harmonia Saudando minha chegada O barulho do riozinho que nasce no pé da serra Misturava com o canto do canarinho da terra Perdizes e siriemas me visitam todo dia Vem comer com as galinhas junto a minha companhia Cheguei numa conclusão Só quem mora no sertão Que tem essa regalia A noite eu deito na rede esticada no galpão E fico observando no meio da escuridão O brilho dos vagalumes voando no ribeirão Não demora vem a lua Marinhando o meu sertão Ali eu dormo sem medo Levanto outro dia cedo Pra cuidar das criação Aqui tudo é natural Não existe falsidade Comemos o que plantamos Na pura realidade Dos frutos que produzimos Repartimos a metade Nessa terra abençoada Reproduz tudo à vontade Aqui ninguém é ingrato Sou igual um bicho do mato Mas tenho felicidade Que saudade da velha fazenda O lugar em que eu fui criado A lavoura de café sumatra E os campos verdes perfumados E as noites luar cor de prata Refletia nos galhos das matas O castelo de ouro enfeitado Turiango cantando nas noites As cigarras fazendo dueto Linda orquestra da natureza Que formava um conjunto perfeito De manhã o cantor dos puleiros Despertava os caboclos roceiros Maritacas enfeitavam o floreto O papai tinha um carro antigo Quatro juntas de bois amestrados Tinha vários cavalos de raça Burros fortes pra puxar arado Facas gordas e boas novilhas Mangueirão com porcos de cria Não fui rico mas remediado Nossa casa de alvenaria Tinha área pra todos os lados Pelos fundos era um mangueirão Bem na frente a pastagem do gato As lavouras de arroz e feijão Tinha milho também e algodão Tudo dava sem ser adubado Hoje eu vivo aqui na cidade Não esqueço a velha fazendinha Nossa casa de varanda grande E o monjolo pra nos dar farinha Os amigos de serenata Os forrós e bailes de barraca Que saudade da vida que eu tinha Que saudade da vida Que saudade da vida que eu tinha O meu amor Você viaju whatever Pais da vida que eu tinha Faça essa alma Como, antes dos Saul Como eu vivia E o meu amor Mas eu fiz que RP Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar E rever a terra em que nasci E correr como em criança nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção nos verdes campos do lugar Neste instante que vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande solidão E nos sonhos eu consigo transformar O frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com o meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar E revivo os momentos de alegria Com o meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Quem quiser subir na vida Seja firme no batente Quem se lembra do passado Às vezes esquece o presente Quem namora moça feia Das bonitas não depende Quer saber minha opinião Conversando é que se entende É de cana enche a cara Já dá uma de valente Ele entra numa festa Vira logo o tempo quente Mas quando a polícia chega É hora que ele arrepende E lá na delegacia Conversando é que se entende Eu cheguei na minha casa Achei tudo diferente Minha sogra na cozinha Parece uma serpente A mulher de cara feia Sentada lá no alpendre Eu falei calmo com ela Conversando é que se entende Enfrentei um valentão Armado até os dentes Eu fui falando pra ele Tenha fé no nipotente Ele é nosso protetor Só ele que nos defende Acabou a valentia E conversando é que se entende Eu sou um simples caipira Que quando cheguei na cidade sofri Humilhado e discriminado Por muito tempo assim eu vivi Mas eu sou um caboclo teimoso Sou muito tinhoso e não desisti A pressão era forte demais Pra voltar atrás Mas eu resisti Demorei pra arranjar um emprego Porque eu não tinha nenhuma instrução Muitas portas pra mim Muitas portas pra mim se fecharam Por eu ser caboclo lá do sertão Me julgavam sem me conhecer E já expressavam sua opinião Em lugar de caipira na roça E a cidade nossa não é a solução Sofrerei toda dificuldade E na faculdade me matriculei Foi difícil pagar meus estudos Mas o meu diploma eu conquistei As coisas foram melhorando Dinheiro ganhando Sua vida mudei Só Deus sabe o quanto sofri Pra chegar aqui Até onde cheguei Pra você que é do sertão Preste atenção no que eu vou falar Você precisa vir conhecer Pra não se arrepender Quando vir pra cá A cidade é uma selva de pedra Que somente emprega Quem é do lugar Preste bem atenção no que eu disse É um conselho de amigo Pode acreditar Sou boiadeiro de fama Conheço vinte e um estado Tenho um cavalo Tordinho Puro sangue Bem treinado Pra tocar uma boiada E eu peço O bom ordenado Do lombo do meu cavalo Pro patrão Eu falo Dinheiro adiantado Eu carrego na garupa Dois laços de pendurado Quem tem dois laços vai sempre muito bem a preparado Eu laço o boi na carreira E dou tombo Caipulado Distância de oito braça Eu jogo meu laço Desóio fechado Na fazenda do Rio Grande E eu a recebi um recado Pra pegar um boi madingueiro E a cunha atendeu o chamado Eu cheguei lá na fazenda E eu tava sendo esperado Pra pegar um boiarisco Que bom boiadeiro não tinha pegado Perguntaram do meu nome Arrespondi com o passado Me chamai até mineiro Por onde eu tenho passado Mas pra dizer a verdade Eu nem sei o meu estado Minha casa é o chapéu Debaixo do céu Eu tô bem guardado Fui a procura do boi Serviço bem arriscado Levei São Jorge no peito E eu fui bem acompanhado Fiquei doidinha no mato Mas trouxe o boi arrastado Mostrei que sou positivo E eu trouxe o boi vivo E o chifre encerrado Manhã não se levante anthropology no peito E eu sou ben Fa rock still E eu-ahe Fiquei da faoto E eu-ahe E eu-ahe E eu-ahe Recho Então hi-ahe Quando a tarde vem chegando Fico triste e rei lembrando Sacabucra, caixangá Ela foi embora, destruiu um sonho meu Não sei o destino seu, pois nunca mais passei por lá Sacabucra, malvada, facilmente esquece a gente Eu também quero esquecer, mas não sai da minha mente Se ela soubesse quantas vezes a procurei Dela nunca esqueci Se ela esqueceu de mim, não sei Numa casa lá no alto mora meu antigo bem Ontem ela me esperava, hoje espera um outro alguém Embora saiba que o nosso amor morreu Mas eu sei que ainda vive uma lembrença que sou eu Numa casa lá no alto mora meu antigo Ontem ela me esperava, hoje espera um outro alguém Embora saiba que o nosso amor morreu Mas eu sei que ainda vive uma lembrença que sou eu Com a viola nos braços meu pagode sai ligeiro Eu canto desde criança pra ganhar algum dinheiro Aprendi com meu pai que também é um grande violeiro Meu pagode faz sucesso por este Brasil inteiro Eu sou o Cleiton Viola, o Henrique é meu parceiro Esta voz que Deus me deu, agradeço de coração Quando eu deito e me levanto, antes de pôr pé no chão Eu faço um pedido a Deus que me dê sua proteção Pra eu continuar cantando, esta é minha profissão Ao lado do meu parceiro com viola e violão Pra aprender tocar viola e ser um violeiro bom Não precisa de escola, basta ter inclinação Ter a voz bem afinada, cantar sem sair do tom O que eu faço sai bem feito na minha composição Eu só faço moda boa quando vem inspiração Terminando meu pagode nesse verso deixo escrito Minha rima é caprichada, gosto de fazer bonito As linhas são bem legíveis, as palavras não repito Mas toque não é barulho, cantoria não é grito Eu sou o Cleiton Viola, o filho do Goianito Nasci no pé da raiz, tô na ponta do pendão Eu entrei em perna dentro e bati na mãe do cão Eu pego bala no ar, pego o purisco com as mãos Cascavel minha gravata e o olho do meu cinturão Eu jogo fubá pra cima, não deixo cair no chão A esporte está nos pés, meu chicote está na mão O meu nome é Tiratei, acabei com o avião Sou vizinho da serpente, moro na boca do leão Tem um tapa na miséria, da pobreza, um pescoção Um abraço na alegria, na inveja, um oração Na derrota tem vitória, pro arte ou religião Tem carta de euforia, pro violê e no ião Passo perto do relâmpago, não esbarro no trovão Eu estou no centro da terra, parecendo um vulcão Na água doce sou peixe, no mar eu sou tubarão Na viola eu sou rei, no vagode sou campeão Abastecido de sorte, sem medo de cara feia Saí das terras paulistas, em noite de lua cheia Viajei pra Corumbá, onde o Tuiuiu passeia Em busca de mais sucesso, pra engordar o pé de meia Naquela terra distante, conheci a graça falante No corpinho de sereia Conquistei muitos amigos, na base do amor e fé Realizei pescarias, de pacu e tucunaré Participei de noitadas, com viola e tereré No rancho da Araraçu, no Mato Grosso do Sul Capital do Chamamé A marca dos meus sucessos Em meus arquivos está Voltei pras terras paulistas, onde canto sabia A saudade pantaneira, veio comigo pra cá Nos meus sonhos a lembrança, da gente boa de lá Além de trazer dinheiro, eu trouxe pro meu viveiro A graça de Corumbá Conquistei muitos amigos, na base do amor e fé Realizei pescarias, de pacu e tucunaré Participei de noitadas, com viola e tereré No rancho da Araraçu, no Mato Grosso do Sul Capital do Chamamé Distante da povoação, no Mato Grosso do Sul Vivi minha doce infância, relembrando o tempo de criança De repente me vi no passado, como se fosse um videotape Projetado na tela da mente E surgir bem à minha frente, esse filme em mim registrado Figurino de rara beleza, o cenário era a natureza Em um palco por Deus decorado Cada cena mostrada na tela, me fazia vibrar de emoção Batucava o meu coração, empolgado com seus personagens Com ovo e trabalhando a terra, animais a correr pelos campos Para aumentar o meu encanto, a beleza dos bichos selvagens O regresso me fez tão feliz, no veículo do tempo eu fiz Com certeza a mais linda viagem De repente um branco na tela, o meu filme chegava ao fim Era o tempo dizendo pra mim, que era outra realidade Nem depressa eu olhei ao redor, por um instante chorei de tristeza Recebendo que a natureza, que foi vista já era saudade Hoje tudo está diferente Só o filme na tela da mente, traz um pouco de felicidade Isso tudo ficou no passado, rios limpos e as verdes matas Grandes vales e belas cascatas, encantavam a natureza A ganância mudou o roteiro Hoje artistas são os maquinários E gurino daquele cenário, deu lugar a outras riquezas E só resta pra me dar alento, embarcar no veículo do tempo E afogar um pouquinho a tristeza Veja seu moço Ao chegar na minha terra A grandeza que ela encerra, sinto a paz que reina aqui No pé do morro, ecoa o som da cascata Na paineira atrás da mata, canta alegre o bem te vi Ali na frente, junto a flor que enfeita o campo A perdiz cala seu campo A perdiz cala seu canto para ver o sol nascer Lá no trilheiro, a jaó passa ligeira Chororó na capoeira, solta a voz no entardecer Não há coisa mais bela que o sertão Não há como esta paz no coração Não há como esta paz no coração Olha ali mesmo Veja a flor, ajeita o ninho A azulão A azulão dá seu carinho na primavera do amor E na clareira onde a lua se revela A cabocla flor mais bela A cabocla flor mais bela é meu ninho de calor Ouça seu moço O que eu vou dizer agora Jogue a sua arma fora E leve uma flor na mão Volte seu moço Vá dizer lá na cidade Vá dizer lá na cidade Que aqui tem felicidade E o amor jorra pelo chão Não há coisa mais bela que o sertão Não há como esta paz no coração Não há coisa mais bela que o sertão Não há como esta paz no coração Não há como esta paz no coração